And of course we'd like to thank everyone for being here tonight, thank you so much That's why we'd like to give you this beautiful song from Antonio Arnaldo's Tribune Parece que Jeze, te amo, Maria Na fotografia Estamos felizes Te ligo a obada E vejo quantas soms no gravano Vai ser engraçado Si te amo, no amor Me vejo atolado Te amo No lembro Pareci Dezembro Jumano Dornado Pareci Bolero Te quero Te quero Dizer o que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Once again, the beautiful man is Miss Sarah Ramirez O que eu passei? Música Meus olhos molhados, chumados, dorados, no nosso retrato de um mar dourado. Ainda te quero, porém nos todos os versos salvareis. Maiores como eu espero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Obrigada. Obrigada.